Uma câmera de segurança de uma casa perto do local onde o bandido estacionou a moto depois de tê-la furtado em outra rua, gravou a ação. Às 8 horas e 49 minutos, ele chegou pilotando o veículo sem capacete. Assim que desceu da moto, telefonou para alguém e seguiu a pé em direção à loja maçônica 5 de novembro. Às 9h51, o bandido retornou na garupa de outra moto, já de capacete, passou rapidamente para o veículo furtado, ligou a moto usando uma chave Michel e fugiu. O colega do tratorista ainda saiu no portão gritando pega ladrão e avisou o proprietário que chegou a ir atrás do ladrão, mas não conseguiu localizá-lo. Radar 64, no rastro da notícia.